Oh, Senhor Jesus, quero Tua luz Aqui nesse mundo escuro Só em Ti, Senhor, paz encontrarei Sim, vida e paz eterna Tu és meu refúgio, nunca temerei Se as ondas surgem, não perezerei Eu me escondo em Ti, estou seguro ali Rocha bendita és Tu No meu coração temo a tentação Pois minha força é pouca Vem me proteger, vem me defender Onipotente Senhor Tu és meu refúgio, nunca temerei Se as ondas surgem, não perezerei Eu me escondo em Ti, estou seguro ali Rocha bendita és Tu Se no alto mar estou a naufragar Sendo Senhor, meu piloto Eis o leme aqui Eu o entrego a Ti E a minha nau, oh Senhor Tu és meu refúgio, nunca temerei Se as ondas surgem, não perezerei Eu me escondo em Ti, estou seguro ali Rocha bendita és Tu Rocha bendita és Tu Rocha bendita és Tu Rocha bendita és Tu A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Oh, eu creio sempre mais e mais Quando tudo aqui deixar de existir Estarei junto à cruz sempre mais Eu sei que Jesus é meu Socorro e protetor E nada te verei Pois é meu bom pastor Com Ele estarei Eu sei que Jesus é meu Abrigo na aflição Refúgio guardador Do laço da tentação Nas horas tristes da vida Sustenta minha fé E eu canto no meu coração Jesus meu abrigo Eu sei que Jesus é meu E que um dia voltará Eu sei que Jesus é meu Eu sei que Jesus é meu E eu sou do meu Jesus E eu sou do meu Jesus Eu sei que Jesus é meu 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 O amor de Deus O amor de Deus A alma aflita encontrou solução Na esperança do coração A porta aberta está pecador É amor de Deus É amor de Deus É amor de Deus É amor de Deus De braços abertos Que espera o Senhor Insondável Amor de Deus Amor de Deus Sublime amor Do meu Senhor Amor de Deus 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 A alma aflita encontrou solução Na esperança do coração Amor de Deus 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 Mas somente um não se altera, Jesus nunca há de mudar. Jesus, pra sempre o mesmo será, enquanto o tempo passar. Os danos se passam, qual rio a correr, e a vida, qual sonho, vai desvanecer. Mas Cristo jamais mudará, pra sempre o mesmo será. As grandes fortunas do mundo, jamais hão de aqui se manter. São coisas que duram muito pouco, mas Jesus há de permanecer. Jesus, pra sempre o mesmo será, enquanto o tempo passar. Os danos se passam, qual rio a correr, e a vida, qual sonho, vai desvanecer. Mas Cristo jamais mudará, pra sempre o mesmo será. O sol pode se tornar sombra, o gozo em tristeza virar. A vida e saúde enfraquecem, mas Cristo jamais vai falhar. Jesus, pra sempre o mesmo será, enquanto o tempo passar. Os danos se passam, qual rio a correr, e a vida, qual sonho, vai desvanecer. Mas Cristo jamais mudará, ou mesmo será. Andando para frente, eu vou com Jesus, guiado para sempre, andando na luz. Não temo ninguém, pois vou com Jesus, com ele já vou, para a cidade de luz. Cidade linda, cidade silêncio, onde tem nova vida, e tão prazer material. Lá vou estar com Jesus, com Jesus e com Manuel. Com ele vou guardar meu tesouro no céu. Cidade linda, cidade silêncio, onde tem nova vida, e tão prazer material. Lá vou estar com Jesus e com Manuel. Com ele vou guardar meu tesouro no céu. Há conforto e paz no reino celeste, onde tudo é luz e amor. Nesse lar feliz estão os remidos, pelo sangue do redentor. Paz, 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 vamos desfrutar. Plena vida eterna nessa morada, com Jesus iremos gozar. Lá não há tristeza, nem desalento, nem da noite o negro vem. Só amor e luz que emanam de Cristo, nesse lar feliz que é o céu. Paz, 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 vamos desfrutar. Plena vida eterna nessa morada, com Jesus iremos gozar. Paz, 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 Amém. Com Deus caminhando, prossigo com fé, sempre andando. Com Jesus de Nazaré, estou seguro, caminho contente. Guardo comigo, apo a sementir. Se Cristo aqui é meu guia. Seguro estou, pois um dia fui lavado no sangue do meu Senhor. Estou seguro, caminho contente. Guardo comigo, apo a semente. A boa semente. A boa semente. A boa semente. Era forasteiro e peregrino. Trazia o pecado preso em mim. Mas Jesus chamou-me com um hino. Pois de louco a ele é assim. Não tinha força pra lembrar-me do pecado. Mas Jesus comprou-me a mim. Hoje sou por ele resgatado, pelo sangue seu por mim. Hoje sou feliz e muito contente. Eu sou por ele. Hoje sou por ele resgatado, pelo sangue seu por mim. Mas Jesus comprou-me a mim, a mim, hoje sou por ele resgatado, pelo sangue teu, por mim. Pê-nul-sa-nice-bê-n, por mim. Sublime amor, é o amor de Deus, que enviou o seu Filho para o povo seu. Com o seu sangue, que perdeu na cruz, pode nos resgatar, o bom Senhor Jesus. Bebe, lá nas nuvens virá, para o seu povo levar. Música Breve, lá nas nuvens virá. Para o seu povo levar.